O caso teria acontecido na noite do dia 6, agora de fevereiro. A menina com menos de 14 anos estava numa festa e o vereador teria levado ela para casa após o evento, momento que o ato teria acontecido. O procedimento iniciou no Ministério Público, tendo em vista que a vítima e os familiares procuraram diretamente a promotoria de Palmas. A Polícia Civil tomou conhecimento na sexta-feira, agora, sexta-feira passada, e na segunda-feira já instauramos um inquérito policial para apurar os fatos. A própria promotoria, então, na data de ontem, representou pelo mandado de prisão preventiva do vereador, por entender que já havia fortes indícios aí, inclusive pela questão da coação no curso do processo, tendo em vista que tanto o autor quanto os familiares do autor estariam coagindo a vítima a não procurar a polícia, a não falar certas coisas, enfim, a não dar o devido andamento aí na investigação. Então, a promotoria pediu, então, essa representação pela prisão preventiva, o Poder Judiciário deferiu prontamente, e na data de ontem mesmo ainda recebemos o mandado de prisão preventiva e já saímos para cumprimento desse mandado no município de Coronel. Foi uma prisão tranquila, não houve resistência, e foi por volta das quatro, cinco horas da tarde. As investigações para apurar se o crime de fato ocorreu seguem. Nós temos muito trabalho a fazer, na verdade, as investigações estão recém-iniciando. Como eu disse, a Polícia Civil instaurou o inquérito na segunda-feira, nós tivemos conhecimento na sexta, e abrimos o inquérito na segunda-feira. Toda a base que culminou com a prisão preventiva do investigado, na verdade, veio com informações colhidas através do Ministério Público, tendo em vista que a família procurou diretamente aquele órgão. Então, agora, a Polícia Civil vai apurar se realmente houve ou não esse crime.